Olá galera! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Nesse tutorial estou trazendo o emulador Android Smart Gaga 3.1 modificado, com ótimo desempenho em PCs fracos, rodando sem placa de vídeo. Esse emulador já está com o Free Fire da atualização instalado. Sem falar muito, vamos para a instalação. Já te peço que deixe o like e se não é inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado! Vamos lá! Aqui está o setup Smart Gaga, mas primeiro vou mostrar como passar do encurtador para baixar. O link está na descrição. Deixe até a parte inferior da página. Clique aqui para prosseguir. Aguarde os segundos. Clique em obter link. Se abrir uma nova página. Feche-a. clique em obter link novamente. Aqui no Google Drive. Você pode clicar nessa setinha ou em download e escolha onde você quer salvar o arquivo. Não vou baixar porque já tenho. clique para abrir. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. É só aguardar. Sucesso na instalação. Tchau. Tchau. Se você quiser mexer aqui nessas configurações. Deixei no padrão como veio. Nesse caso se você tiver placa de vídeo. Coloque OpenGL. Se você quiser mexer aqui nessas configurações. 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 I get mad and scream it down on paper Then I go and call my therapist I'm a little fucked up, yeah Nessa parte você vai configurar o mapeamento do seu gosto I'm a little fucked up, yeah, it's a new me, never gonna look back Never gonna look back, cause damn I was built to last You move slow and I move fast, and that's facts Only I can make a change, slowly take a step today I will never be the same, cause that's what it takes I take shots to the top, I'll get it I got one life, I'ma do all to win it I do what's right, push until I fall I'm slipping to give back up, always stand tall I got cuts real deep and boost to score I had to learn how to think with my head and my heart I've been chewed up, spit out, torn apart But picking up all the pieces is a form of art You never gonna look back, cause damn I was built to last You move slow and I move fast, and that's facts Se tiver tudo pronto Clique em salvar A você que chegou até aqui por algum motivo, e você que já acompanha o canal há algum tempo Muito obrigado pelo apoio Valeu galera Até mais Tchau 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 Tchau